Olá, Track Builders! Meu nome é Diana. Sejam bem-vindos ao meu quintal. O desafio de hoje é marcar um gol com um Hot Wheels. Vamos montar a nossa pista! Meus Hot Wheels vão dar uns chutes hoje. Você consegue marcar um gol em algum deles? Veja como eu monto a minha pista e tente montar sua própria pista na sua casa. Certo? Prontos! Preparar? Montar! A primeira coisa que eu quero fazer é construir uma pista bem ali pra ver qual carro consegue marcar um gol. Vamos começar com esse pra marcar infinitos gols. Esse impulso fará os carros voarem. E essa rampa vai atirá-los na direção do gol. Pronto! Vamos testar alguns carros. Gol! Isso! Que salto! Isso foi épico! Ah! Conseguimos! Muito legal! Boa! Eu marquei muitos gols com os carros. Mas seria ainda mais legal marcar gols com bolas de futebol. Vamos ver se isso funciona. Ah! Não chegou nem perto. Hum... Se eu vou marcar um gol, eu vou precisar acertar ela com muitos outros carros. Vamos usar isso. Vamos usar isso! Vamos montar! Vamos montar! Certo. Eu preciso de alguma coisa aqui pra apoiar essa curva. Hum... Vamos colocar isso pra apoiar. Aqui está o que eu usei pra montar a minha pista. Esse impulsionador nos dará uma velocidade extra. E esse salto vai mandar os carros direto pra bola de futebol. Vamos começar! Eu quero mandar um monte de carros um atrás do outro pra acertar a bola de futebol. Vai, 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 vai! Hum... Os carros estão acertando a bola, mas ela quase não se move. Eu preciso lançar os carros direto na bola pra um impacto direto. Eu tenho uma ideia. Vamos deixar a bola descer pela pista. E eu posso usar essas garrafas de água pra levantar o impulsionador direto na direção da bola. Isso dará aos carros mais poder e um impacto direto. Vamos ver se funciona. Três, dois, um... Vai! Uou! Isso! Olha só! Esses carros saltaram direto na direção da bola. Isso foi incrível! Vamos tentar alguma coisa mais desafiadora. Vamos mover as traves ainda mais longe. Eu quero marcar um gol a três metros de distância. Certo. Vamos usar o impulsionador aqui. Mas eu preciso de uma outra pista pra acertar a bola. Essa curva mandará os carros pra bola. E então as pistas virão juntas pra acertar a bola aqui. O dobro de pistas, o dobro de poder. Prontos. Aqui vamos nós. E... Lançar! Próxima pista, vai! Ó, isso não funcionou. Nós precisamos fazer a bola ir mais longe pra marcar o gol. Hum, eu preciso de uma rampa. Sim, aqui vamos nós. Chuta! Gol! Isso é o que eu chamo de trabalho em equipe. Olha como a bola vai. Incrível! Uau, aqueles carros chutaram a bola e ela cruzou todo o quintal. Agora, vamos ver se nós podemos fazer um desafio ainda mais difícil. Não é um jogo de futebol sem um time de defensores. Brrrr! Ah, a defesa monta a barreira! Parece que eu preciso fazer uma assistência. Vamos usar essas pistas pra fazer uma pista pra assistência. Vamos erguer esse lado um pouco mais alto. Então a bola faz a curva e desce. Olhem todas essas coisas que eu usei pra montar a minha pista. Então, a bola seguirá direto contra essa caixa. Boa! Vamos adicionar mais uma pista. O gol está bem longe agora. Então a bola precisará de mais poder. Um impulsionador extra resolverá o problema. Cruzando os dedos, eu realmente espero que isso funcione. Um, três, dois, um, vai! Aí está o passe. E aqui vai o tiro final. E agora o gol! Isso! Vamos fazer novamente. Uau! Belo chute! Olha como ela vai! Uau! Que assistência! Que chute! Vai, vai, vai! Isso! Obrigada por assistirem. E como você montará a sua pista? Uhul! Hum... 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 Maison James, não é hora pra brincar na areia. Eu só tô aquecendo esse Wrangler Superlift. Ele é incrível! E a Caixa Misteriosa te deu uma menção pra encontrar o próximo tesouro. Verdade. Você pode ler aquela pista de novo? A Praia de Copacabana tem surf, areia e lazer. Faça um gol no morro e o tesouro vai aparecer. Bom, eu sei que estamos no lugar certo. A Praia de Copacabana é a praia mais popular do Rio de Janeiro no Brasil. O que significa marcar um gol no morro? Talvez tenha alguma coisa a ver com essa bola de futebol no seu teto. Uau! Você tá vendo alguma coisa que possa ser um gol no morro? Ainda não. Essa praia tem mais de 4 quilômetros e com montanhas e morros por toda parte. Tenho uma ideia. Me encontrem no heliporto. Hum... Hum... O aventureiro internacional Mason James corre pelas ruas do Rio de Janeiro até o heliporto. Ainda bem que hoje não é o famoso dia de carnaval do Brasil. Esse evento é tão grande que fecha todas as ruas. Cadê você, Keyla? Aqui em cima, irmão! Suba a bordo e vamos ter uma vista aérea na praia. Ótima ideia. Vamos lá. Fique atenta nessas montanhas e procure um gol no morro. Não estou vendo um gol, mas olha ali! Aquele barco de pesca tem uma bandeira de socorro içada. Eles devem estar com problemas. Esse barco está afundando. Temos que levar essas pessoas para um lugar seguro. Essa corda de segurança deve servir. Mantenha esse helicóptero equilibrado. Ah, não! A bola de futebol! Uau! O capitão do barco pegou a bola de futebol. Eu vou puxá-lo para cima. Nós os pegamos. Todos estão seguros no jipe. E o capitão nos deu uma grande vista. Nossa bola de futebol fez ele lembrar de um lugar no morro do leme, que parece um gol de futebol. Olha! Ali! Se a gente não tivéssemos resgatado ele, não teríamos encontrado esse lugar. Vamos levar os pescadores de volta para o salão. Os médicos e enfermeiros vão cuidar para que todos fiquem bem. Ei, cadê a bola de futebol especial? Aqui, Mason James. Eu roubei quando você estava passando. Ah, não. O terrível aventureiro Emerson Felix. Aí, Emerson. Você está no caminho errado. Nesse carro, todos os caminhos estão errados. Uau! O carro dele tem dois para-choques dianteiros? Volta aqui! Desista, Emerson! Nunca! Opa! Uau! Esse carro não é bom na areia. A caixa misteriosa sabia que eu ia precisar de tração nas quatro rodas. Venha, Superlift. Vamos lá. Volta aqui! Eu tenho que acertar a bola direitinho para fazer o gol. Ah! Não vai passar nada por mim. Eu tenho dois motores indo em duas direções. Esse carro é o goleiro perfeito! Precisa de uma ajuda, irmão? Com certeza! Ah! Eu estou preso! Eu estou preso! Olha! Olha! Desculpa, Emerson. Parece que essa sua tração só te colocou em problemas. Não! Essa parte precisa de tração nas quatro rodas em marcha abaixo. Falta pouco! Consegui! Eu te encontro em casa, irmã. Vamos ver o que é esse tesouro. Um mapa da Flórida, uma lâmpada e um círculo vermelho. Para onde será que essa caixa misteriosa vai nos levar? Deve ser importante. Por que você acha que esse tesouro tem um pergaminho japonês? Porque parece que temos outra missão. E eu aposto que é no Japão. Você está aí! Nós vamos vencer! É! Ih, está indo para o cânion. Deixe comigo! Sofia, não! Não entre na rampa, não! Rápido. Pessoal, eu encontrei! Eu não... Eu... Eu não consigo subir de volta! Não se preocupa, vamos te ajudar. Vamos te ajudar com a maior pista. Construindo, construindo, construindo! Sem limites. Sem regras. Sem restrições. Ninguém nos segura! Viu, Sofia? Mais rápido nem sempre é melhor. Primeiro, vamos usar algumas curvas premium para fazer uma descida mais segura. Uhul! Funcionou! Uhul! Tadá! Viram como foi tranquilo? E agora você está presa também. Não, eu não estou. Olha só. Ah! Eu estou bem. Precisamos de mais velocidade. O que está acontecendo com vocês dois? Um cânion desse tamanho vai exigir um truque de voo enorme também. Se liguem nisso! Travado! Ah, não! Você não foi rápido o suficiente. Foi um salto bonito, pelo menos. A mamãe sempre diz, se falhar uma vez, continue à volta e tente novamente. Vamos adicionar o loop para o meu salto. Uou! Uhul! Fantástico! Uou! Não, vocês não estão me ouvindo. Precisamos de mais velocidade. A Sofia tem razão. Com uma pista tão íngreme, a maior força agindo contra nós é a gravidade. Para lutarmos contra ela do que precisamos... Sofia! Velocidade, velocidade, velocidade! Vamos lá! Parece... perigoso. Esse percurso é ótimo! Radical! Eu acho que vai funcionar! Ela conseguiu! Eu tenho que concordar, Sofia. Tenho hora e lugar para a sua explosão de velocidade. E você acabou de inventar um novo jogo. Velocibol! Radical! Vamos lá, equipe! Bem-vindos à Escola Megatron! Um desafio como nenhum outro, Gary. Os pilotos terão que fazer um gol com essa bola de papel. O primeiro a marcar ganha a corrida. Elliot, o nosso mais novo piloto, já ganhou duas corridas. Mas ele tem que ganhar mais três se quiser voltar para Hot Wheel City. Pode tocar o sinal, Willa. Está na hora de mandar esses pilotos para a escola. Mecânicos, construam alguma coisa com músculos. E verde! Certo. É só montar. Ficou ótimo! Meus parabéns! A matéria é o caos! E parece que a aula já começou! Vai! Quem vai sair na frente? Alguém está ansioso! Liderando no início. Vamos ver quanto tempo ele aguenta! Agora estão na pista das borrachas. Será muito difícil controlar a bola. Uou! Uma questão. Quem está na liderança? Eu respondo! Esse cara! O vale do transferidor é um dos desafios mais difíceis da corrida. Elliot terá que calcular a pilotagem para fugir dos transferidores e não ficar preso nas armadilhas de chiclete do caminho. Mecânicos, cuidem de mim! Olha esse controle! Me segura depois da aula! Me põe de castigo! Ele conseguiu! Nota 10! Mecânicos, construa um chutador! Você vai ver só! E bora lá! O Boneshaker recebeu uma aula! Performance aprovada, Elliot! Você está graduado para... Voltar para Hot Wheels City? Não! Para a próxima corrida! Tá! Até a próxima! E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.